Olá pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim Carnazis, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Caramba! Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dean Carnazis, eu não sei dizer o nome, peço desculpas por isso, fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Primeiro, vamos ter que descobrir qual foi o percurso que o atleta americano fez. Olha só, aqui fala, o grego da lenda morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Carnazis, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, correu 10 vezes mais. Então, o cara da lenda correu 42 quilômetros. Se o americano correu 10 vezes mais, é só multiplicar por 10. Isso é igual a 420 quilômetros. Pessoal, para fazer essa multiplicação de cabeça, tem um truque que eu ensino lá no Calcule Mais, na parte de dicas. Só dá uma passada lá. Muito bem. Olha só, o professor desenhou uma pista de 60 centímetros. E eu quero saber qual é a minha escala para representar. Esse cara correu quase 120 quilômetros. Qual é a escala que eu vou representar isso em 60 centímetros? Observe que eu vou ter que passar... Como é que eu vou fazer essa escala? Primeiro, eu vou ter que passar 420 quilômetros para centímetros. Por que eu vou ter que fazer isso? Porque a lousa, eu desenhei ali 60 centímetros. Não desenhei? Eu quero saber 1 centímetro representa quanto do trajeto. É isso que é a escala. Como a unidade lá está em centímetros, que é o desenho da lousa, é a minha prioridade. Quero saber 1 centímetro daquele desenho. Quanto que representa no trajeto original? Então, você vai precisar converter 420 quilômetros em centímetros. O resultado disso é 42 milhões de centímetros. Certo? Então, professor, como é que você fez essa conversão tão rápido? Olha só, pessoal. O meu foco aqui não é resolver a questão. A conversão de unidades, eu já ensinei lá no cálculo de mais de 2 metros diferente. Entra lá, conversão de unidades de comprimento. Tem o método da escada e o método da tabela para você aprender. Então, neste caso, eu já passei informações para vocês. 420 quilômetros é igual a 42 milhões de centímetros. Muito bem. E agora, como é que eu vou fazer a relação da lousa com esse número gigantesco? Não é difícil, não. Quanto que mediu o desenho da lousa? 60 centímetros. Quanto que é o trajeto original? É só 42 milhões de centímetros. Então, é só fazer essa divisão. 60 dividido por 42 milhões de centímetros. Por quê? 60 centímetros representa 42 milhões. E 1 centímetro? Quanto que vai representar? Como é que eu faço isso? Bem, a primeira coisa eu posso simplificar aqui. Cortar um zero em cima e um zero embaixo. Então, quanto que vai ficar? Vai ficar 6 sobre 42. Vamos contar os números de zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, ficou 4 milhões e 200 mil centímetros. Certo? O que eu quero descobrir? 1 para alguma coisa. Eu sei que 60 centímetros representa 42 milhões de centímetros. Ok? Eu já simplifiquei pelo desenho na escala. Eu já simplifiquei e fiquei 6 sobre 4 milhões e 200 mil. E agora? Ele não quer saber a cada 6 centímetros. Ele quer saber a cada 1 centímetro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos simplificar. Por quanto? Você pode simplificar por 6 direto. 6 dividido por 6 é igual a 1. E 4 milhões e 200 mil centímetros. Isso vai simplificando por 6. Vai dar quanto? Vai dar 700 mil. Professor, como é que você fez essa conta de cabeça? Simples. Vou dar a seguinte dica para vocês. Eu já ensinei lá no Calcule Mais. Na parte de dicas. Ok? Truques de multiplicação e divisão. Eu vou apagar aqui. Onde está o segredo de fazer essa divisão? Eu fiz de cabeça. Você pode fazer passo a passo. Ok? Então, vem aqui. Você concorda comigo que eu posso separar aqui embaixo esse denominador em duas partes? Por exemplo, eu posso fazer 42 vezes 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 42 vezes 100 mil é igual a 4 milhões e 200. Você viu o que eu fiz? Eu peguei o 42, multipliquei por, coloquei o número 1 e a quantidade de zeros que tinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está ok? Fazer essa multiplicação volta em 4 milhões e 200 mil. É tranquilo de fazer separar isso aqui, não é verdade? Só conter o número de zeros e coloquei 1 na frente. Muito bem. Agora, o que eu fiz? Eu simplifiquei o 6 e o 42. 6 dividido por 6 é igual a 1. 42 dividido por 6 é igual a 7 vezes 100 mil. Quanto que é 7 vezes 100 mil? Vou colocar aqui 1 sobre 7 vezes 100 mil é igual a 700 mil. A única diferença é que eu fiz aquela simplificação direta aqui em cima. Eu fiz esse processo de cabeça. E eu vou ser sincero com vocês. Depois que vocês pegarem muita prática de tanto fazer, vocês também vão fazer de cabeça. De qualquer coisa, de qualquer forma, lá no Calcule Mais, na parte de Dicas, eu ensino a simplificar. E dou outras dicas para você resolver a conta de uma maneira muito mais fácil do que essa daqui. Ok? Do que, aliás, de outras contas como essa daqui. Então, a minha resposta é 1 sobre 700 mil. 1 sobre 700 mil. Relembrando o que a gente fez. A minha resposta correta é a D. Mas vamos relembrar. Como a minha escala da lousa estava em centímetros, eu queria saber quanto 1 centímetro representava. Neste caso, 60 centímetros tinha 42 milhões de centímetros. Eu quero saber 1 centímetro quanto representa. A única coisa que eu fiz foi simplificar até chegar no número 1 no denominador. Que é o número 1 aqui. 1 por 700 mil. A cada 1 centímetro representa 700 mil centímetros. Ok? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui! 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 Amém.